Oi coleguinhas, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo É aquele vídeo que eu tenho um quadro aqui Que gente, raramente eu tô postando esse vídeo, né? Que é Eu na Cozinha E eu vou mostrar pra vocês como eu vou confeitar esse meu bolo aqui Esse é um bolo bem pequenininho Que eu vou deixar... Deixa eu só falar aqui, então, olha A forma é 15 por 10 É a forma que eu utilizei pra fazer esse bolo Eu já cortei o bolo, tá? Ele tá cortado em três pedaços Eu ainda vou tirar o topo de cima Mas eu vou começar... E aqui, ó, gente Tá a maioria das coisas que eu vou utilizar A única coisa que não tá aqui é o Kit Kat Que tá na geladeira, porque ele deu uma amolecidinha Mas eu vou utilizar ele por último Porque a gente vai fazer O restante do enfeite dele, né? Aqui eu tenho creme de morango Que é aquele mesmo tradicional com leite condensado E creme de leite e suco, né? Que tem aquele pacotinho Aqui tem o brigadeiro que eu vou utilizar pra fazer também Aqui eu tenho alguns confetes de chocolate Esse aqui é de amendoim E esse aqui é aquele tipo... Chama de tubetes, né? Que tem chocolate dentro Muito gostoso Aí eu já coloquei aqui, ó Alguns confetes Aqui eu tenho esse brigadeirozinho Que ele é bem mais mole Porque ele eu vou só utilizar pra passar pelo bolo Pra dar uma grudada, né? Na hora que for colocar o Kit Kat E o restante das coisas Então eu vou começar tirando aqui Ó, já vou começar tirando esses dois aqui de cima E vou começar... Eu vou molhar um pouquinho esse bolo aqui O quê? Porque eu vou molhar esse bolo aqui Porque ele... É... Leite condensado e... Leite condensado e leite aqui Agora eu vou utilizar esse creme aqui, ó De chocolate, né? Que eu fiz também E eu vou passar no bolo todo Vou passar assim com bastante cuidado, gente Porque essa parte aqui é só mesmo pra dar uma segurada no Kit Kat Nas coisas que vão ficar em cima do bolo e tudo mais Tinha que ser até mais molinho Se fosse possível Mas ele tá um pouquinho durinho Passei aqui todo o chocolate Pra segurar as coisas E eu vou colocar, gente, Kit Kat agora Eu vou tirar esse aqui Eu vou colocar Kit Kat, ó Eu tenho nove Kit Kat Então eu quebrei, né? Nove Kit Kat Agora eu vou botar aqui no... No bolo Música Já tá tudo feito Eu acabei colocando, ó Esses quatro espirulhinhos pra completar E já botei a faixinha também O que eu vou fazer agora é jogar aqui, ó Em cima do bolo Um pouco desse... Desse confetezinho aqui Que é de chocolate Eu vou jogar também um pouquinho de... Desse outro que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui é de amendoim Eu vou só jogar só umas flepinhas mesmo assim Só pra dar um tchanzinho Aí agora eu vou fazer... O brigadeiro, ó Vou fazer aqui o brigadeiro E já volto mostrando o resultado final pra vocês Música E já volto mostrando o resultado final pra vocês E já volto mostrando o resultado final pra vocês Música 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 Música